Gente, essa aqui é a nossa grande reportagem do dia, chama todo mundo pra assistir. O pai, né, da mulher de 32 anos, que morreu esta semana depois de supostamente ter sido agredida pelo marido. Por que a gente fala supostamente? Porque ainda não tem laudo. O pai dela recebeu o Cidade Alerta em casa. Ele falou da relação que tinha com a Camila dos Santos e revelou por que ela não se separava mesmo sendo agredida. Aqui na tela. Ede Ilson ainda lembra dos últimos momentos de vida da filha. Eu estava trabalhando, ela me ligou de chamada de vídeo. Ela estava num corredorzinho no barracão que a gente alugou pra ela, que nós tínhamos tirado ela da casa dele. E alugamos um barracão pra ela não estar apanhando muito. Mas infelizmente ela levou ele pra lá. Ele diz que nunca concordou com o relacionamento da Camila com o Leandro. E era justamente por causa dos filhos que ela tentava manter o relacionamento. Mesmo sendo agredida há seis anos. Eu não gosto de ver meus filhos apanhando. Eu vou criar meu filho pra ver os outros batendo? Não concordo. Nunca concordei. Camila dos Santos, de 33 anos, era casada com o Leandro Reis Faria há seis anos. Mas no último final de semana, teve a vida interrompida depois de ser agredida até a morte. Supostamente pelo companheiro. Ele teria espancado a mulher até ela desmaiar na casa onde eles moravam em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, o agressor chegou a colocar Camila sentada no sofá em frente à TV. E teria montado todo um cenário pra que a família acreditasse que a mulher teria passado mal enquanto assistia televisão. Foi a mãe de Camila que encontrou a filha desacordada e toda machucada no sofá da casa. O hematoma da cabeça nós não vimos, né, por causa dos cabelos, que foi o que veio levar ela a óbito. Daí eles pegou, colocou ela no sofá, ligou a televisão, aumentou o volume, fechou as portas, trancou o portão e jogou a chave por cima. E minha filha morreu. Camila chegou a ser socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu com traumatismo craniano na última segunda-feira. Ela era mãe de quatro filhos, um deles do agressor. Leandro Reis Faria, de 33 anos, foi preso na terça-feira, dia do velório de Camila. A prisão aconteceu na casa do pai de Leandro. Ele se preparava para fugir e foi preso por um policial de folga do Batalhão Maria da Penha. Leandro passou por audiência de custódia e a justiça determinou que ele continuasse preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A gente precisa descrever exatamente as condutas dele no momento do crime, bem como materializar as lesões que a vítima sofreu e assim sucessivamente. No dia da prisão, Leandro chegou a dizer que acreditava que as agressões não poderiam matar a companheira. Ele falou para o nosso policial que ele sempre bateu, mas ele achou que dessa vez ia ser como das outras vezes, que ela ia melhorar naturalmente. O pai de Camila disse que por várias vezes tentou tirar a filha desse relacionamento agressivo. Pagava o aluguel para ela, mas infelizmente ela levou ele para lá. Ele quebrou o portão, lá dentro da terra morando, quebrou. Quando chegava lá que ela não quebrou, ele quebrava o portão, entrava para dentro. Ele nunca trouxe nada de bom. Ela bebia muito e eu acho que até droga também usava, porque para estar em uma dependência dessa tem que estar usando droga. Seu Adeilson espera a justiça e se preocupa com o futuro do neto, filho do Leandro. Tenho muita dó do meu netinho que está lá, que é o filho dele, né? Que infelizmente os meus três outros, que não é filho dele, estão aqui e dois estão lá na casa da avó. Eu não dou conta de criar. Eu ganho R$ 1.500 por mês. Então não é fácil, não é fácil não. Eu espero muita justiça, muita justiça. Justiça de Deus, justiça dos homens. Enquanto a justiça de Deus não chegue, que pelo menos a justiça dos homens faça alguma coisa para que ele não saia da cadeia tão cedo. E a justiça vai vir, viu gente? A gente tem que acreditar até o último momento que a justiça vai ser feita. A dor desse pai é incalculável, gente. Ele não bastou matar a filha dele, ele ainda abusou da cara da família, de todo mundo, ao mandar, a contar, né? Colocar a mulher lá no sofá e falar que ela estava passando mal. E está negando, hein gente? Negando até o momento. Ou seja, a mulher ela morre drasticamente sozinha. É impossível. É impossível.